e aí o que é que a aerof e a copa caraca que deletado tomou muito tiro e aí e aí e aí e aí eu já vi e aí e aí e aí e aí e aí e aí no não não Tô te ouvindo, tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico. Tô te ouvindo, eu vi que você tá de médico.